Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos neste momento falando aqui da Avenida Porto Velho, aqui próximo do Comercial Guaíra, próximo aqui à Avenida Montenegro, nesta manhã de quarta-feira, dia 7 de setembro, dia que comemora a Independência do Brasil. O município de Buritis está realizando um evento, no decorrer desse dia, dessa manhã de hoje, um evento alusivo, é claro, ao 7 de setembro. Como você já está conferindo aqui nas imagens da TBN, ali foi montado um palco onde está sendo apresentado a solenidade de abertura deste evento do 7 de setembro aqui em Buritis. Você fica então com as imagens desse 7 de setembro aqui de Buritis. Por cantarmos sua grandeza, seus encantos glórias mil, Buritis és fortaleza, terra amada de nobreza singular, um brado de alegria e cola em vida... Prefeito, o evento aconteceu dentro da sua expectativa, prefeito? Oh, Moet, eu estou muito feliz, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e creio eu que surpreendeu a gente pelo tamanho do desfile, pela população que compareceu. O doutor Rodrigo participou aqui do evento 7 de setembro. Na sua opinião, doutor, como é que foi esse evento? Foi bom? Valeu a pena estar aqui? Bom dia! Emocionante! Muito organizado! Me senti realmente brasileiro nesse dia. Capitão Vanilson, capitão, o evento foi bacana, a Polícia Militar participou, a 4ª Companhia, o que a senhora poderia nos falar neste momento? O evento foi maravilhoso, realmente. Nós pudemos contemplar o esforço da comissão e organizar. E deu tudo certo, as escolas passaram muito bem, a Polícia Militar e as demais instituições que fizeram o desfile foi excelente. Doutor Lucas, esse ato cívico é muito importante para o Brasil, para todos nós que somos brasileiros. Qual é a sua palavra neste momento a todos que nos acompanham aqui na TBM? É muito importante comemorar no 7 de setembro a independência do Brasil, que foi um evento marcado por muitas batalhas. Algumas batalhas foram perdidas, tiradentes, algumas revoluções dos alfaiates na Bahia, até que em 1822 nós conseguimos, finalmente, Dom Pedro proclamou a independência e nós nos libertamos da coroa. Então renovamos hoje esse espírito guerreiro do brasileiro. É muito bom. O desfile foi muito bonito, a comissão está de parabéns, foi realmente emocionante. As escolas, a população participou com muita maestria e foi bonito de ver. E a gente fica por aqui. Obrigado a você que sempre nos acompanha. Esperamos que no próximo ano tenha aqui a continuação desse trabalho aqui do 7 de setembro. Aquele abraço. Um brado de alegria e com a alívia palpita no amado dos nossos corações.